Com o carro clonado, na delegacia eles teriam confessado o roubo do veículo. Na ação, eles usaram uma arma de brinquedo. Dois deles são suspeitos de assassinato em umas. Acompanhe. Este carro clonado e algumas porções de maconha foram apreendidos com um grupo de adolescentes com idades entre 16 e 17 anos. O flagrante foi feito pela polícia militar que levou os cinco menores para a DEPAI, a delegacia que investiga crimes praticados por menores. Segundo a polícia, os cinco adolescentes demonstram ter experiência no mundo do crime. A placa que consta no veículo corresponde a um outro carro de mesma cor e modelo registrado em Goiânia e que está em situação regular. Só que pelo chassi, a polícia descobriu que o carro foi roubado no início do mês em um bairro nobre aqui da capital. Na delegacia, os menores confessaram o roubo e disseram ainda que usaram essa arma de brinquedo. Você verificar uma arma dessa de plástico, você não vai saber diferenciar. se é uma arma de brinquedo ou não. A polícia acredita que o grupo faça parte de uma quadrilha de assaltantes de veículos. Dois deles são suspeitos de matar uma pessoa na cidade de Inhumas. Ou seja, duas pessoas com experiência no mundo do crime, adolescentes que matam e estão por aí aterrorizando a sociedade, com toda a tranquilidade do mundo, dentro de um carro clonado, gente. Dentro de um carro, um brinquedinho, né? Encontraram um brinquedinho. Cadê o pai? Cadê a mãe? Cadê os responsáveis? Muitas vezes estão lá sentados em casa, jogando a responsabilidade para os governantes e para a sociedade poder cuidar, para poder ensinar os filhos a andar no caminho certo. Tem muito pai, tem muita mãe que deixa a desejar nessa hora, né? Não são todos, não são todos. A polícia conseguiu encontrar o carro clonado e puxar a ficha de dois menores lá na Depay. Acabou descobrindo que dois deles são responsáveis por um homicídio em umas há um mês atrás. Que bonitinho, que belo exemplo esses meninos estão dando.